E aí Luna, quer mais? Filha, você tá aí? Ei, ei, estão te chamando. Quê? Estão te chamando. Eu? Sim. Todo mundo está distraído, não é? E essa cabecinha tá bem longe, não é mesmo? Bom, é minha cabeça, os braços, os pés, meu coração, todo o meu corpo tá na coreografia dos meus sonhos. Traduza, por favor. Ah, é que eu tava esperando terminarmos o jantar, mas já que insiste... Pedro, por favor, toque os tambores aí. Contrataram a equipe pra fazer a abertura do melhor festival do mundo inteiro. Uau! Uau, que nasce-se incrível. Parabéns, Luna. E também uma grande oportunidade, mamãe. Quem vai ver a gente patinando são pessoas de todo o mundo, tá? E esse é o primeiro contrato profissional que temos. É incrível, incrível. Mas ainda temos que treinar e falta muito. É, tem que treinar, mas eu tenho certeza que vão se sair muito bem. Muito obrigada, Ambar, porque sem você não teríamos conseguido tudo isso. Não, não tá me agradecendo. Que isso, são uma equipe incrível. Sempre mostraram isso. Agora o futuro é nosso. É, com certeza. Então é hora de aproveitar os patins, de voar bem alto. E senhoras e senhores... Chegou a nossa hora! Chegou a nossa hora! Chegou! Vamos! Vamos!